O MG Record está no ar e você vai ver na edição, no Vale do Aço, Promotoria de Justiça em Empatinga, investiga se duas médicas e uma técnica em enfermagem teriam responsabilidades na morte de uma criança que aconteceu quatro anos atrás. Em uma cidade do Vale do Mucuri, foragido da justiça, é baleado e morre depois de trocar tiros, como a PM. Quem atirou mais de 15 vezes contra um rapaz no bairro Turmalina, em Governador Valadares, Polícia Militar, procura dois criminosos. Também na cidade, Câmara Municipal realiza audiência pública que debateu sobre possíveis dificuldades que muitas famílias enfrentam para receber indenização da Samarco. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.